Boa noite meus irmãos, que a paz do mestre Jesus esteja com todos nós aqui presentes, os nossos irmãos que nos assistem através do canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita, sintam-se abraçados igualmente, sejam bem-vindos ao nosso barco da esperança. O momento musical nos põe em sintonia com a espiritualidade da casa, que como sempre digo já preparou esse ambiente com muito amor e muito carinho para nos receber. Essa primeira música eu vou tentar cantar, a minha garganta não está boa não, mas eu achei eu achei bonito que o Carl tocou sábado, fazia muito tempo que eu não ouvi essa música do Roberto Carlos, aí eu tentei ensaio um bocadinho, mas a garganta não está ajudando não, mas se não der eu vou para o plano B. Luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Só o que brilha a noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. essa luz, essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. por isso eu te digo, Jesus meu amigo. Jesus meu amigo, quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz. Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite e a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Essa luz. Desculpe a voz, mas fiz o que pude agora. Como a gente sempre toca, a segunda música, ela nos é presenteada pelos amigos espirituais aqui do Barco da Esperança. E a de hoje é o sol e as flores. Como flores somos Em busca de um raio de sol Que representa a luz divina A luz no trio do coração É pela junção Nos pensamentos e atitudes Harmonizados pelo amor Que chegaremos à evolução Olhando pro sol Colhendo esse alimento verdadeiro É a inspiração A se tornar angelical Divino obreiro Nossas distrações Nossas escolhas falseadas Faz-nos vagar em triste estrada Cheia de engano e ilusões Mas ao despertar Mas ao despertar-nos A mão que afaga nos sustenta A socorrer nosso suplício Amor divino em exercício Olhando pro sol Olhando pro sol Olhando pro sol Colhendo esse alimento Verdadeiro É a inspiração A se tornar angelical Divino obreiro Essa música também tem a participação Da carozinha Da carozinha Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador O bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Que assim seja. Boa noite, a mensagem de hoje é do livro A Semente de Mostarda, de Emmanuel através de Chico Xavier. E se intitula Discernimento e Prodígio. O homem pode e deve ser. Para o ecologista, um protetor da natureza. Para o médico, certa máquina formada de peças por estudar. Para o empresário, um cooperador no serviço. Para o professor, uma inteligência a ser cultivada. Para o escultor, um modelo vivo. Para a comunidade, um esteio da ordem. Para a caravana, um companheiro. Para o necessitado, uma esperança de socorro. Para Jesus, porém, entre todas as criaturas. O homem é o único ser capaz de raciocinar e discernir. Assessorado pela vontade e pelo livre arbítrio. Com a possibilidade de realizar prodígios, se quiser trilhar o caminho do bem. E aceitar o dever que lhe cabe na condição de filho de Deus. Vamos, então, todos nós, aproveitar este momento de harmonia. Onde a música, com sua melodia suave. Com sua letra, que nos toca os corações. Viajar no universo, nas vibrações do bem. Seguindo os conselhos do Emmanuel, que cita Jesus. Na condição de irmão maior. De orientador maior de todos nós. A certeza de que daqui também, em vibração, se encontra com todos nós. Nos auxiliando nesta caminhada que não é pequena. E não é fácil, sabemos. Porque, infelizmente, nossas escolhas ainda muito se equivocam. Mas sabemos também que o nosso Pai Criador é misericordioso, é bondoso e, sobretudo, ama a todos nós. E espera que todos nós, um dia também, estejamos ao seu lado. Como assim o faz Jesus? Pedimos, neste instante, também, que os bons amigos espirituais, aqueles que aqui se encontram, auxiliando os nossos trabalhos, que entoam o nosso colega Tony, para que ele tenha isso na sua fala, que possa somar um pouco mais os nossos aprendizados neste dia a dia. Fica conosco, Jesus, e que tua luz se faça, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui, nesta primeira vez, na casa de uma energia tão maravilhosa. Eu já fico grato a todos vocês. Certo? E quero dizer, inclusive, que a casa Antônio de Pádua, desculpa, Antônio de Pádua, e eu também sou Antônio. Tony é um apelido desde muito pequeno. Depois eu conto até essa história aí, como foi que ficou decidido que eu usaria o nome nas palestras como Tony. Certo? Mas eu sou Antônio, Antônio José. É certo? E muito feliz por estar aqui, e quero dizer a vocês, inclusive, contar uma coisa rapidinho. A minha sogra, pessoa que eu gosto muito mesmo, de verdade, não é brincadeira, pode parecer, mas não é, ela tem quatro filhas. E eu costumo dizer a ela que ela rezou tanto para Santo Antônio para casar as filhas, que três casaram com o Antônio. Então tem Antônio Gilberto, que foi o primeiro, Antônio José, que sou eu, e tem o Antônio de Pádua também. Certo? Então só ficou uma de fora dos Antônios. Então hoje, pela primeira vez, eu tenho acostumado a usar essa palestra quando eu vou a primeira vez em uma casa, que ela me foi pedida por uma pessoa muito especial. Pedida, eu digo assim, sugestionada que fizesse uma palestra sobre adoção. Certo? Ela é a dirigente lá do Gerluis, a casa da qual eu trabalho. É Gerluis, a Grupo de Estudos Espíritas Rancho de Luz, que fica lá em Paripoera. Se alguém for veranear em Paripoera e quiser visitar a casa, será um prazer. Todas as sextas temos as palestras e a reunião pública. Está certo? E a Rejane, eu comentando com ela sobre um capítulo de um livro, e ela disse assim, por que você não faz uma palestra sobre adoção? e partiu daí a ideia de falar sobre a adoção. E eu vou fazer uma pergunta inicial aqui para vocês. Aliás, essa pergunta eu vou fazer duas vezes, eu vou repetir daqui a pouco. Alguém aqui é adotado? Muito bem. Maravilha. Então, vamos imaginar aqui, aliás, não vamos imaginar, vamos conhecer um pouco sobre a adoção, não sobre a questão religiosa, mas a adoção para a gente ter uma noção de como se dá uma adoção entre nós, pela lei dos homens, certo? É um resumo rapidinho, porque não é uma palestra jurídica, evidentemente, mas tem aqui o que é uma adoção. Então, eu busquei em um dicionário jurídico a explicação, certo? De uma autora de direito, Maria Helena Diniz, ela diz o seguinte, a adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação ou parentesco consanguíneo ou afim, um vínculo vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família na condição de filho uma pessoa que geralmente lhe é estranha. Então, se a gente fosse analisar esse conceito todo, a gente passaria muito tempo, mas eu grifei principalmente essa parte aqui, pessoa que geralmente lhe é estranha. Por quê? Porque é possível e até de certa forma comum que se adote um sobrinho. Os pais faleceram ou não têm condição de criar e entregam em adoção para os tios. É possível um primo adotar, então, pode ser estranho, mas também pode ser uma pessoa da própria família. Então, teria, aqui, como ele disse, um parentesco consanguíneo. é possível, tá certo? E o que precisamos para uma adoção? Requisitos. O adotando a pessoa a ser adotada, ou seja, o filho, ele tem que ter no máximo 18 anos, exceto se ele tiver alguma deficiência, se for uma pessoa especial, aí ele pode ser adotado depois dos 18 anos. O cônjuge pode adotar o filho do outro, criando a filiação de forma ampla em relação ao parentesco. Então, é possível que a pessoa casando com outra, uma delas já tendo um filho, certo? Aí ele vai e adota oficialmente aquele filho, certo? Passa a ser filho para todos os efeitos. O adotante tem que possuir no mínimo, ou seja, o adotante é aquela pessoa que vai adotar, o adulto que vai receber o filho. no mínimo 18 anos de idade, independentemente do seu estado civil. E é possível ocorrer a adoção conjunta, exigindo-se para tanto que eles sejam casados ou vivam em união estável. E isso aí é muito importante e a gente vai ver inclusive umas imagens bastante interessantes sobre isso. Uma coisa muito interessante, importante. A lei brasileira exige que seja feita um estágio de convivência e isso me deixa muito preocupado e me deixa de certa forma também triste por imaginar que uma criança, principalmente se ela já tiver uma certa idade, cinco, seis, ou oito anos entrar num lar onde vai ser dito a ela que é o seu novo lar, onde ela vai ter o pai e a mãe e depois ela não ficar naquele lar. Mais ou menos como uma mercadoria que chega e você não gosta e devolve. essa parte da lei me deixa muito intrigado e muito preocupado. Olha só, as pessoas que gostam de animais que querem ter os seus pets, seja gato, seja cachorro, não admitem essa situação nem com os cães e gatos de você adotar e depois devolver. Eles dizem que faz o animal sofrer e eu acredito plenamente que sim, eu gosto muito de animais, tenho inclusive em casa, e eu acredito que vai ser um sofrimento para aquele animal se apega àquela família e depois você entrega para outro lugar quando não o abandona a própria sorte nas ruas. Então imagine como ficaria a cabecinha dessa criança entrando naquele lar onde ela tanto esperou muitas vezes no ambiente de um orfanato ou de um abrigo qualquer e de repente vai, tem um papai e uma mamãe e depois não tem mais. Mas é assim que está posta na nossa lei brasileira. E também o seguinte, toda adoção exige a intervenção do poder judiciário. Não podemos adotar que não seja com a autorização judicial. Então tem que ser dado entrada na justiça em um processo chamado processo de adoção onde o juiz vai avaliar as condições. Existem psicólogos, assistentes sociais que dão um suporte para o magistrado para que essa família seja avaliada e de repente ele conceder ou não conceder aquela adoção. Está certo? E é muito interessante ver o seguinte, que hoje existe a lista de adoção. Antigamente era comum achar a criança na rua, achar na porta de casa, colocaram na minha porta e você ia e fazia uma adoção. Está certo? Hoje você não pode mais fazer isso. Mesmo que seja posta aquela criança na sua porta, você tem por obrigação de entregar o conselho tutelar e dali ela vai entrar na filha de adoção. Então quem vai adotar aquela criança não vai ser aquele pai, aquela mãe, aquele casal que achou a criança, certo? E sim quem estava na fila. Por um lado bom, por outro lado é um desafio que facilmente é vencido pela espiritualidade que vai levar aquele filho de qualquer maneira ao endereço correto. porque se na reencarnação nós sabemos que não há erro de endereço, eu garanto a vocês que na adoção essa certeza de acerto ela é mais garantida, certo? E inclusive assim é mais bonito até porque vejam só para quem encontra o seu, a sua alma gêmea, a esposa encontra o esposo, e daquele namoro, daquele amor, daquela união nasce um filho que já estava no planejamento reencarnatório direcionado para ele. É fácil, entre aspas, não é comum demais, mas imaginem só que temos também pré-determinada de aquela pessoa chegar àquele lar como filho e por meio da adoção. Aí diante de todas essas exigências e todos esses pré-requisitos legais, a gente saber que vai chegar exatamente aquela criança no lar adotivo. E é muito importante sabermos o seguinte, a adoção é um processo irreversível. adotou é da mesma forma que ter nascido como filho biológico. Não tem como você desistir. Então, as exigências legais se fundamentam exatamente nessa questão da irreversibilidade. É uma coisa muito séria, nós sabemos. Então, tem realmente que ser de haver essas exigências para que a coisa não flua desordenadamente, que também seria uma irresponsabilidade. Tá bom? Então, tá aí. Irreversibilidade, capacidade e muita, muita, muita responsabilidade. É por isso que existem essas exigências e nós temos que ter em mente que é realmente um ato de amor, sim, mas é também um ato de muita responsabilidade. Tá certo? Eu não gosto, eu não concebo uma palestra espírita sem a gente ter uma passagem evangélica. Então, a mais apropriada, pelo menos assim, ao meu ver, a mais indicada que eu encontrei foi essa aqui. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minhas mães e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então, essa passagem está no evangelho de Marcos e também no evangelho de Mateus. Então, nós todos somos irmãos. Se estamos aqui de coração e estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos uma família e somos de verdade a família, a grande família universal. Olha, Consolador Emmanuel, o capítulo afeição afeição aí ele diz o instituto aliás, foi uma pergunta, o instituto da família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na terra? Nós sabemos a resposta, de toda forma, como veio essa resposta? O colégio familiar tem as suas origens sagradas na esfera espiritual em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra a tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundido nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. E Emmanuel completou, é nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se ouvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. bom, Emmanuel não deixa dúvida, ele consegue responder satisfazendo a todos, porém, vamos ver o seguinte, existe um fato muito interessante que chegou ao meu conhecimento, eu conheço inclusive a pessoa, em que aconteceu o seguinte, uma família resolveu adotar uma moça, uma jovenzinha, 12, 13 anos, ela foi adotada, essa família já tinha três filhos, um rapaz e duas moças, inclusive todos mais velhos do que a adotanda, só que acontecia o seguinte naquele lar, aquela filha adotiva, ela não estudava no mesmo colégio que os filhos biológicos, aquela filha não recebia as suas roupas novas compradas na loja, ela recebia as roupas das duas irmãs mais velhas, já, roupas já usadas, aí eu pergunto a vocês, onde está a responsabilidade, onde está a amorosidade, onde está a doação, não doação no sentido de caridade, mas a doação mesmo de amor, de acolher como filho, infelizmente, casos assim acontecem, e o interessante desse caso, muito interessante mesmo, é que hoje, mais de 40 anos depois, os três filhos biológicos, todos vivem fora, dois inclusive fora do país, e o que vive aqui no Brasil, raramente sequer liga para os pais, e esse casal hoje, já bastante idoso, conta tão somente com o apoio, com as visitas, porque eles moram no interior e a moça mora aqui, eles contam tão somente com o apoio, com as visitas, justamente da filha adotada, são casos como esse, que nos fazem refletir muito sobre situações assim, e vocês podem me dizer, mas isso ocorre normalmente com filhos biológicos, uns ficam ao lado dos pais, valorizam, retribuem todo o amor que receberam, é verdade, pode acontecer, e a gente tem que eliminar essa diferença, é filho, mas essa diferença só pode ser eliminada se realmente o coração estiver aberto, tanto de um lado como do outro, tanto do adotante como do adotando, porque senão sempre vai haver essa diferença, e a maioria dos casais, na maioria absoluta mesmo, preferem adotar criancinhas, bebezinhos, ótimo, é bom, vai curtir todas as fases, vai, mas e os outros que estão nos orfanatos com quatro, com sete, com oito anos de idade, fecharíamos as portas para esses jovens terem suas famílias adotivas? Então, realmente, é um ato de muito amor, muito amor, por isso, a importância da gente conhecer, não só esses exemplos como as exigências, está certo? Então, olha aí, é uma família adotiva, pelo sorriso, podemos imaginar que uma família feliz, independente da cor de pele, do tipo de cabelo, isso não é empecilho nenhum, nós temos tantos exemplos atuais, de pessoas, de artistas, não só no Brasil, como até de estrangeiros, que optaram por adotarem crianças e fizeram questão de que fossem crianças, entre aspas, diferentes deles, para mostrar que não tem nenhum tipo de preconceito com relação à raça, com relação à cor de pele, a tipo de cabelo, a cor de olhos. esse já começa a mostrar que está realmente disposto a adotar com o coração, de verdade. Olha aí, um caso bastante conhecido dessa artista, dessa cantora, conterrânea em nível de nordeste nossa, paraibana, é o Barramalho, também com seus filhos adotivos. Olha aí, mais um caso muito interessante. Pode ser que essa criança aqui seja filha biológica, mas também pode ser que não, que seja adotiva igual às outras duas. E tem um caso muito interessante que me foi contado, eu acho que na última vez que eu fiz essa palestra, eu acho que foi na casa Maria de Nazaré, eu acho, lá no bairro Duro. E quando eu terminei a palestra, teve uma moça que pediu para falar e ela disse o seguinte, olha, eu tenho uma prima no Rio de Janeiro e aconteceu o seguinte, ela tinha dois filhos adotivos, certo? E somente depois dos dois filhos adotivos, ela engravidou. Então, teve a mais nova, era a filha biológica. e essa garotinha com seus oito anos de idade começou a perguntar à mãe por quê, certo? Por quê? Que só tinha fotos da mãe grávida dela e não tinha dos outros dois. E ela disse, meu amor, é o seguinte, é por quê a fulana, a fulaninha e a citaninha aqui, né? Elas são filhas do coração da mamãe. E você foi filha da minha barriga. E a criança começou imediatamente a chorar, caiu no maior pranto do mundo porque ela disse que não queria ser filha da barriga, ela queria ser filha do coração. Olha que coisa bonita, não é interessante? Poderia ela ter dito assim, você veio de uma forma de não, mas ela disse, olha, as outras duas são do coração, você é da barriga, quem é que não ia querer ser do coração? Então, são coisas muito bonitas que a gente termina escutando e eu tenho escutado, tive a sorte de escutar ao final da palestra essa história, tá certo? Pronto, vamos aqui agora ver o seguinte, isso é um tema bastante polêmico e no nosso país só foi realmente autorizado poucos anos atrás, eu acho que dez anos, oito ou dez anos atrás, certo? Não poderia um casal homoafetivo adotar crianças, a justiça não permitia porque a lei vedava, tá certo? Somente poderia adotar filhos casais heterossexuais, uma lei, né, um código civil de, sei lá, 1900 e comecinho, mas houve um julgamento pela Corte Suprema aí do Brasil e foi autorizado não apenas a união civil, o casamento ou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, como a adoção também entre pessoas do mesmo sexo, sejam dois homens ou duas mulheres. Então, hoje, já é possível casais homoafetivos adotarem crianças. Foi uma modernização dos julgadores? Não. Foi uma necessidade porque existiam muitas e muitas demandas envolvendo essas crianças. Existiam pessoas morrendo por tentarem fazer inseminações artificiais sem os recursos financeiros para tanto que faziam em qualquer tipo de clínica, entre aspas, faziam com qualquer curioso, faziam acordos, dois homens com uma mulher, olha, você vai gerar essa criança e depois entrega para a gente. Pagavam por isso e depois aquela mulher não queria entregar a criança para eles dois. Então, coisas desse tipo que fizeram com que a justiça se modernizasse, por assim dizer, e passasse a adotar, a permitir a adoção para evitar esse tipo de demandas, está certo? Então, vou fazer a pergunta pela segunda vez. Alguém aqui é adotado? já aumentou o número, não é? Aumentou, pronto, olha aí. Pela doutrina espírita, pela visão espírita, todos nós somos adotados, porque nós estamos aqui como pai e filho. Em outra encarnação, podemos ter sido o inverso, o meu filho de hoje, ter sido meu pai ou minha mãe. E o interessante é que uma vez eu levei o meu filho para assistir essa mesma palestra e quando eu perguntei quem era adotado pela primeira que eu levantei a mão, ele quase caiu da cadeira. Foi um susto que ele levou, ele não sabia que meu pai era adotado, ficou ali, nunca me disseram nada, meu pai sabia e nunca me disse, eu já sou adulto e aqui, somente hoje vim saber disso. Mas depois, nessa hora aí, eu acho que ele entendeu e se acalmou, é certo? Porque o único pai, o legítimo pai, é Deus, é paz de todos nós. E como eu falei anteriormente, nós fazemos parte da grande família universal. Os pais da Terra não são nossos pais, estão nossos pais, porque a cada encarnação nós mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas, sempre, o único e verdadeiro pai, continua sendo Deus. A formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual, isso nós sabemos, sabemos que nada ocorre por acaso, então, assim como os filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E aí surgem aquelas perguntas, por que que um casal não consegue ter filhos? Aí as perguntas são as mais variadas. Teria sido o abuso de aborto? É possível. Teria sido abusos sexuais de outros tipos? Pode também. Mas por que principalmente o espírito, o reencarnacionista que nós mais convivemos somos nós mesmos espíritas? Por que que sempre só pensa sob o ponto de vista negativo? Ou seja, tem que ser um karma. Eu não pude ter filhos nessa encarnação, tive que recorrer à adoção, porque eu fiz algo de errado. Todas as perguntas que já me fizeram sempre foi nesse foco de castigo, digamos assim, resgate. Mas não, eu já falei várias vezes, olha, por que você não pensa assim? Que ao invés de ser um resgate, possa ser uma aprovação ou até mesmo uma missão. Provação seria uma prova, né? Eu quero ter filhos unicamente adotivos para provar a mim mesmo que eu serei capaz de amá-los incondicionalmente, como se biológicos fossem. Olha só, seria uma prova e não um resgate. Uma situação bem mais, eu não quero dizer confortável, mas bem mais leve. Gostei, obrigado. Uma outra situação. Quantos filhos adotivos Divaldo Pereira Franco tem? Parece que são mais de 200, né, que ele tem. Ora, já não seria uma prova. Aí já é uma missão. Eu vou adotar quantos eu possa. Eu vou tirar da necessidade quantos eu possa. E isso é verdadeiramente uma missão. E não só tem ele, né? Nós sabemos de vários outros, outras personalidades que assim agiram, e não apenas espíritas, né, de várias religiões, graças a Deus. Nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Surge, então, a indagação. Se são velhos conhecidos e deverão se encontrar no mesmo lar, por que não nascer pelo meio natural? Acredito até que eu já tenha respondido indiretamente. Para que saibam tanto quem adota como quem é adotado, que é possível haver o amor verdadeiro e incondicional sem a necessidade do laço consanguíneo. É por isso. Certo? Não tenho outra explicação. Se alguém tiver, pode acrescentar aqui que eu garanto que eu modifico até, eu acrescento aí na palestra. Mas eu acho que essa é a mais completa. olha, orgulho, vaidade, egoísmo pode gerar caprichos, ingratidão e até ódio entre aqueles que são pais e filhos ou vice-versa. Pode. e eu garanto a vocês que é muito mais comum entre pais e filhos biológicos do que propriamente com os filhos adotivos. Até porque o número é muito maior. mas isso acontece lamentavelmente entre pais e filhos independente do tipo de filiação. Então, poderemos ter numa adoção a chegada de um filho problema? É claro que sim. Mas isso acontece também e muito com os filhos naturais, filhos biológicos. E eu vou pedir até permissão para abrir um parênteses. Eu estou vendo aqui que eu ainda tenho um tempinho e já está perto de acabar. essa nossa sociedade atual ela é chamada de sociedade do analgésico. Já ouviram isso? Esse termo é do Haroldo Dutra, tá? Está no livro dele. Porque os pais de hoje não estão querendo que os filhos amadureçam como eles amadureceram. Estão superprotegendo, estão pondo essas crianças numa redoma para que eles não conheçam os limites, não conheçam os nãos, não conheçam as dificuldades. Estão sendo permissivos até muito além do limite da responsabilidade. O resultado é, independente de ser filho biológico ou de ser filho adotivo, o resultado estamos aí com uma geração fraca. Uma juventude fraca. E pelos pais agirem dessa forma, essas crianças estão se tornando jovens que não suportam o não. Que não suportam sequer a expectativa de uma semana de provas no colégio. geram estresse, uma ansiedade, porque eles não foram apresentados ainda em pequenos as dificuldades. Ou não, as responsabilidades como, por exemplo, forre a sua cama, tire o prato da mesa ou lave a sua própria louça, ajudar nas tarefas de casa. Como os pais estão evitando que os filhos conheçam essas obrigações, essas crianças estão se tornando jovens que não suportam as cobranças, as responsabilidades, os limites que a vida vai impor, porque o pai não vai conseguir, e a mãe, os avós, manter na redoma por muito tempo. E olha o resultado aí, suicídio, não, campanhas como essa, porque os jovens não suportam as responsabilidades, as cobranças, e quem vai esperá-los de braços abertos? Primeiro, o traficante, lamentavelmente, e quando eles não enveredam por esse caminho que, lamentavelmente, termina de forma trágica também, hoje, o número absurdo, assombroso de suicídio juvenil e de suicídio de pessoas de 25, de 30 anos, porque não foram acostumados às dificuldades, às responsabilidades e às cobranças que a vida nos impõe, certo? Então, se eu aprendi a ultrapassar essas dificuldades, por que que eu vou impedir o meu filho de aprender também, de conseguir também? É um erro gritante, um erro muitas vezes fatal que está ocorrendo. E dizem aí que os consultórios dos psiquiatras e dos psicólogos estão lotados por conta da pandemia, não, já estavam antes da pandemia, ficaram apenas mais lotados, mas já eram lotadíssimos, tá certo? Voltando aqui, então, um dos maiores erros que alguns pais adotivos cometem é de esconder desses filhos adotivos essa condição. De fato, é. É muito verdadeiro isso. E eu garanto que todos vocês aí conhecem, mesmo que por ouvir falar algum fato ou algum desfecho muito triste em famílias que têm filhos adotivos por conta dessa questão, por eles terem descoberto essa condição de filhos adotivos por outra pessoa. Olha como deve ser terrível. De repente, toda a sua história é puxa, você é puxado de cima de um tapete e cai tudo isso. Quando poderia ter sido diferente como aquela mãe lá no Rio de Janeiro que explicou para os filhos desde pequenininhos que eles eram filhos do coração. E no caso, quem não gostou foi a filha biológica que ela queria ser filha do coração. Então, não só Emmanuel, como também mais adiante a gente vai ver aí André Luiz, esclarece essa questão justamente no sentido de que os pais que devem dar conhecimento aos filhos que eles são filhos adotivos. Evidentemente que existe para isso toda uma orientação, todo um método, certo? Principalmente em crianças, quando muito pequenos, que aí você não vai dizer você é adotivo, você não. Vamos começar, certo? Por aquela questão, é filho do coração, papai e mamães esperaram você, papai de um céu mandou, lógico, todas, existem várias e várias formas, não é? E profissionais existem hoje, inclusive grupos que prestam essa assistência gratuitamente. Então, às vezes fazem isso por amor? Sim, não é? Porém, quando os filhos adotivos crescem, aprendendo no lar valores morais elevados, eles sentem-se mais amados por entenderem que o são, não por terem nascido de seus pais, mas sim frutos de uma afeição sincera e real. É uma possibilidade deles aceitarem isso, porém, existe a possibilidade de não aceitarem dessa forma, ou seja, revelar-lhes a verdade somente na idade adulta é destruir-lhes todas as alegrias vividas, alterar-lhes a condição de filhos queridos em órfãos asilados à guisa de pena e compaixão. Então, é um choque e diante desse choque o entendimento de cada um vai ter um entendimento, certo? E ele pode ser bom, como no caso do slide anterior, onde eles se sentiram amados, independente do vínculo biológico, mas também eles podem se sentir traídos ou então se sentirem acolhidos por pena, está certo? André Luiz disse, filhos adotivos quando crescem ignorando a verdade costumam trazer enormes complicações, principalmente quando eles descobrem a verdade sem ser através dos pais. E isso, lamentavelmente, ocorre. Pessoas maldosas, cruéis, na realidade, que revelam essa verdade, essa condição sem os pais sequer estarem perto para poder justificar e etc. Então, lamentavelmente, ocorre isso. Kardec disse, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, mas sim o da simpatia e o da comunhão de ideias. E essa simpatia e comunhão de ideias, elas costumam crescer através do amor verdadeiro, através de uma criação responsável, de uma criação madura, com verdade. É assim que crescem em equilíbrio tanto os filhos verdadeiros como os filhos verdadeiros, perdão, tanto os filhos biológicos como os filhos adotivos. Legal? Então, veja que jogo lindo de letras. é só a gente mudar aqui, puxar o azinho daqui e virar para aqui. Então, adoção é diferente de doação. As palavras são muito parecidas, as letras são as mesmas, como eu disse, é só você fazer aqui. Opa, muito obrigado. é só você fazer essa mudança aqui, certo? Mudar o ar de posição. Mas eu vou dizer a vocês, nós não podemos entender que a adoção seja caridade. A diferença está aqui, já está mostrando para vocês o slide. Não é doação, consequentemente, não é caridade. e eu gostaria de perguntar por que que eu não posso dizer que adoção não é caridade. Oportunidade de crescimento, certo? Mas ainda tem um outro detalhe. quando temos o filho biológico, não fazemos doação. Então, por que que na caridade, na adoção, seria doação? Beleza. Também, muito importante. Mas eu vou dizer a vocês, na caridade, não na esmola, na caridade verdadeira, aquela em que a gente muitas vezes doa o ouvido, o ombro, o coração e não bota a mão no bolso e tira dinheiro. Estou falando da verdadeira caridade, caridade moral. Na caridade moral, nós sabemos, nós vemos quem é o necessitado, quem é o doador, quem está na posição de poder doar. mas na adoção, eu quero que vocês me digam, quem tem a certeza de asseverar quem é o necessitado maior? É o filho ou é o pai? Pode ser os dois, sim, e pode ser um só, e pode perfeitamente ser os pais, ou o pai, ou a mãe, vez que pode haver a adoção unilateral, só o homem ou só a mulher adotar. Então, é por isso que a doação não é caridade, porque a gente não sabe quem está doando, quem é que precisa. Muitas vezes, os filhos vêm para o equilíbrio da família, e tanto faz ser biológico ou ser adotivo. o necessitado pode ser o pai e a mãe ou um dos dois, o necessitado maior. Como também pode acontecer do necessitado maior ser aquela criança que será adotada. mas, como nós não sabemos, aqui, enquanto encarnados, nós não saberemos, vai realmente ficar impossibilitado de a gente rotular em que na adoção seja caridade. Está certo? pronto, então, quem é o maior necessitado? O adotado ou o adotante? Poderá ou poderia haver, inclusive, a reciprocidade, ou seja, ambos precisam, ou então, apenas um lado esteja necessitado. Então, como eu disse, a adoção é diferente de doação. vou contar uma outra situação onde, ao encerrar essa palestra, como estou encerrando agora, eu acho que vocês devem conhecer, o movimento espírita aqui no Estado, todos conhecem, a nossa queridíssima Lilian Espíndola, eu terminei a palestra lá no Instituto Holístico e aí ela foi fazer o encerramento e ela me disse, ela disse ao grupo que eu poderia fazer uma modificação e que essa modificação serviria para todos onde o verbo adotar fosse modificado pelo maternar. E se a gente olhar isso direitinho, adotar parece ser fácil, mas maternar não, é muito mais complexo, é muito mais profundo, é muito mais amoroso. Então, é por conta disso que eu quero que a gente reflita nessas palavras todas, nesses exemplos que eu trouxe e passei, inclusive exemplos verdadeiros como daquele casal que tinha três filhos já e adotou entre aspas a quarta filha, entre a garotinha que disse que não queria ser filha da barriga e queria ser filha do coração, e eu vou encerrar fazendo um convite a vocês, ou melhor, eu quero fazer uma intimação a vocês, eu quero intimar todos a fazerem uma adoção, certo? Mas não é uma adoção de um jovenzinho, de uma criancinha, não é para entrar na justiça, não é para entrar na fila da adoção judicial, eu quero pedir que todos aqui, todos nós adotemos pessoas que estão dentro da nossa casa, eu quero que nós adotemos com o coração, eu quero que nós maternemos o nosso pai e a nossa mãe biológica, ou o nosso pai e a nossa mãe que seja adotiva, eu quero pedir a vocês que a gente adote o nosso irmão consanguíneo, filho do nosso, do mesmo pai nosso e da mesma mãe biológica nossa, e que a gente não consegue se dar bem com ele, eu quero que a gente adote o nosso filho biológico, que nós estamos deixando de lado, por conta do celular, do Instagram, eu quero que a gente evite que estejamos na mesa, na nossa refeição, distantes, cada um olhando para o seu celular, são essas pessoas que nós podemos adotar sem os pré-requisitos, sem as dificuldades, são as pessoas que nós estamos deixando de lado, e não adianta dizer que são elas que estão nos deixando de lado, pode ser bilateral, pode, mas na hora que eu decidi abrir o meu coração, na hora que eu decidi maternar essas pessoas, eu garanto a vocês que estará efetivada essa adoção de filho biológico, de pai biológico, de irmãos, de parentes difíceis, parente difícil devia ser considerado pleonasmo, né? Mas por isso que nós somos parentes para acabarmos, né? Para nos burilarmos e nos adotarmos. Então, meus amigos, que fique esse pedido, essa intimação para que nós adotemos, tá certo? Então, é amor o que eu desejo para todos os pais e saúde, muita, muita, muita saúde. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Até logo. Vamos inicialmente agradecer o nosso irmão Tony, que não é o Ramos, pela mensagem que nos trouxe na noite de hoje e que leve a paripoeira a nossa gratidão, o nosso abraço, os nossos pensamentos positivos e desde desde já sinta-se adotado por esta casa com muito amor, com muito carinho e como ainda estamos nos passos coletivos, mais elevemos em nossos corações, criemos a figura do nosso irmão maior Jesus, o professor, o médico, o irmão, o que nos adota todos os dias por amor, o que nos perdoa todos os dias, o que se fez matéria para que todos nós tivéssemos em seus corações, em seu coração, a caridade e o amor, porque fora da caridade não há salvação, citamos esta energia, deixemos esta luz de amor fluir pelos nossos corpos, permutando, liberando a energia deletéria cansada, substituindo pela energia de amor, pela energia renovadora, nos perdoa, Pai, por tantos pensamentos ingratos, por tanta ingratidão, nos perdoa pelos nossos atos, por vivermos reclamando, que possamos, neste passe, também renovar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, principalmente, agradecer. de agradecer. Permanecem em nossos corações, a cada segundo, a cada pensamento, para que possamos não mais necessitar desta renovação, mas que possamos doar essas energias de amor ao próximo e, assim, acolher a todos em nossos lares, em nossas vidas, vidas, porque a filiação com sanguínea é ato do corpo biológico, o espírito não gera, o espírito cria, o espírito nasceu para amar, para evoluir, para aproveitar, permanece em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Mestre Jesus, Mestre Jesus, agradecido estamos, Senhor, por mais essa oportunidade, esses conhecimentos, Senhor Jesus, que aqui recebemos nesta noite, que nós possamos, Mestre Jesus, fazer as nossas reflexões, para ver, Senhor Jesus, o que podemos fazer de melhor para todos nós. Jesus amado, que esta paz possa estar com todos nós, e que ela possa ser estendida a todos os nossos lares, que possamos levar a paz, a esperança e a fé, Senhor Jesus, para todos os nossos irmãos. Agradecido a essa equipe espiritual por tudo que nos ofereceu nesta noite, Senhor Jesus, e que assim seja. Amém. 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 Obrigado.